E agora à tarde, uma casa em construção desabou na Compensa 3, Zona Oeste de Manaus. No momento do acidente, uma pessoa estava dentro da casa. Os bombeiros foram acionados e retiraram Raimundo Magalhães, de 55 anos. Ele sofreu ferimentos na cabeça e foi encaminhado ao Hospital João Lúcio. A defesa civil esteve no local para avaliar a situação do imóvel. E hoje foram resgatados os corpos das três vítimas que morreram na queda do avião nesta sexta. A aeronave tinha saído de Tefé com destino a Tabatinga. Uma pessoa sobreviveu e passa bem. O repórter Fred Rocha tem as informações. O Exército Brasileiro confirmou que disponibilizou um helicóptero na tarde de hoje para fazer o resgate dos corpos que ainda estão no meio dos destroços. O helicóptero tem o apoio de dois bombeiros e um médico legista. Assim que forem resgatadas, as vítimas devem ser levadas ao Instituto Médico Legal de Tabatinga e só devem vir para Manaus amanhã. A aeronave modelo Cessna, prefixo PT-ICU, caiu na tarde de ontem a 13,5 km de Tabatinga, onde seria o destino final. O avião estava transportando valores que seriam distribuídos no município. Dentro do avião tinham quatro pessoas, entre tripulação e passageiros. Morreram no acidente os pilotos. Atilom Bezerra Alencar, Wellington Mendes Faustino e o passageiro e funcionário da empresa de transporte de valores, Luiz Jorge Souza de Oliveira. O único sobrevivente foi o outro funcionário da empresa de transporte de dinheiro, Roberval Moraes Jardim. Segundo uma informação confirmada pela Superintendência da Infraero de Tefé, o sobrevivente foi resgatado por índios da área e levado até o Hospital do Exército. Ele passa bem e há expectativa de que ele tenha alta ainda hoje. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investiga o acidente. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E um homem encapuzado matou um industriário com sete tiros e deixou outras duas pessoas feridas no Armando Mendes. O crime foi na noite desta sexta-feira. Raifranque Rodrigues, o Frank, como era conhecido pelos amigos, foi a vítima. De acordo com os moradores, o industriário estava bebendo neste local com as três amigos. Quando um carro preto desceu esta rua e um dos suspeitos, que estava encapuzado, desceu do veículo e começou a efetuar os disparos. Frank foi atingido com sete tiros e morreu na hora. A gente está sabendo que esse carro desceu, fez o retorno e veio de ganhar e atirou. Só isso que a gente está sabendo. A gente não sabe quem é, disseram que o pessoal estava encapuzado. Nós não sabemos quem são os assassinos, mas eles vão ser pegos, porque aquele lá de cima não dorme não. Segundo os moradores, o alvo dos criminosos era outro homem envolvido com o tráfico de drogas na área. Mas acabaram matando um trabalhador. Seu Frank não era traficante. Seu Frank era uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem, seu Frank não fazia confusão com ninguém. Para mim, seu Frank era um amigo, era um amigo de verdade. Dos três homens que bebiam com o industriário, dois foram baleados. Um deles, identificado como Tiago, levou um tiro na coluna. Na rua onde ocorreu o crime, os moradores não quiseram falar muito sobre o caso. O corpo do industriário vai ser enterrado neste domingo, porque a família ainda aguarda pelo pai dele, que está em São Paulo. E daqui a pouco começa a tradicional missa de Natal na Igreja da Matriz, no centro de Manaus. As informações com o repórter Juscelio Paiva. Olha, Priscila, a expectativa é que pelo menos 1.500 fiéis católicos participem da missa de Natal, conhecida como Missa do Galo, aqui na Igreja Matriz, e também na Igreja de São Sebastião, as duas localizadas aqui no centro da cidade. A missa do Galo é realizada sempre no horário de meia-noite, na véspera do dia 24 para o dia 25. Porém, cada comunidade católica pode escolher o horário da celebração da missa de Natal. Aqui na Igreja Nossa Senhora da Conceição, conhecida popularmente como Igreja da Matriz, a missa vai ser realizada daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite. Amanhã também, no domingo de Natal, vai ocorrer a missa do Natal do Senhor. As celebrações vão acontecer às 7h30 da manhã, às 10h e também às 6h da noite. Já quanto à programação da Igreja de São Sebastião, a missa também será realizada hoje, a partir das 8h da noite. A missa do Galo tem uma grande importância para os fiéis católicos, pois marca o nascimento do menino Jesus. Priscila, eu volto com você ao estúdio. Olha, o Natal é amanhã, mas o Papai Noel já visitou uma comunidade indígena no Tarumã, zona oeste da capital. Mais de 300 brinquedos foram distribuídos. Unidos pelo Natal, culturas que se misturam, voluntários e índios lado a lado, e um ritual para dar as boas-vindas ao Papai Noel. É importante para os nossos filhos, né, que eles nunca tiverem isso lá na aldeia, então aqui eles estão tendo o privilégio de ver pessoalmente o Papai Noel. Aqui vivem 11 etnias e muitas, mas muitas crianças. A manhã que elas tiveram hoje foi como um sonho de Natal. A alegria aumentou quando ele apareceu. Salva de palmas para o Papai Noel! As crianças formaram várias filas para terem mãos o objeto de desejo delas, o presente. O dia também foi de brincadeiras e de surpresas. Feliz eu estou. Você esperava a visita do Papai Noel? Já foi uma surpresa? Foi uma surpresa. O cacique também ficou encantado com a visita do bom velhinho. Ver de perto, poder estar junto dele é muito diferente. Foi a primeira vez? A primeira vez, sim. A visita do Papai Noel aqui na comunidade indígena, como não poderia ser diferente, terminou em brinquedos. Agora ele está atendendo uma a uma as crianças aqui do local. E você pensa que foram só elas que ganharam presentes neste Natal? Olha, não é bem assim não. Você vê o brilho nos olhos das crianças, o sorriso. E isso para a gente é uma satisfação. Vale o ano todo que a gente batalhou para arrecadar os brinquedos, tudo. Então vale, é a satisfação, é a felicidade neste dia de Natal estar aqui com essas crianças. A ação voluntária foi de um grupo que existe desde 98, chamado Amigos do Papai Noel. Os Amigos do Papai Noel são pessoas que nem eu e você, que durante o ano inteiro trabalhamos, estudamos, com a diferença que a gente passa o ano arrecadando recursos para poder fazer ações como essa que você está assistindo hoje. Foram distribuídos 350 presentes. Todos por aqui já estão na expectativa da próxima visita do bom velhinho. Vamos esperar para o ano, se Deus quiser, com saúde aqui de novo, Papai Noel. O Jornal em Tempo fica por aqui. Obrigada pela audiência. Um feliz Natal e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto